Presidente Rodrigo Pacheco, tome uma decisão, porque o senhor pode optar em ser um dos maiores santos ou um dos piores homens. A sua decisão é que vai definir. Pense pela história do Brasil. Presidente Rodrigo Pacheco, tome uma decisão ou tome na... Bom, depois de toda essa repercussão com a reportagem da Folha, o Partido Novo apresentou ainda ontem à PGR uma notícia-crime pedindo investigação de Moraes por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Olha aí, formação de quadrilha. Olha o Moraes, é mentira, é... Segundo a sigla, Moraes pode ter incorrido no crime de falsidade ao tentar disfarçar. Chega de tentar dissimular porque não dá mais pra ocultar, que eu não posso mais calar. Maria Bethânia. Tentar disfarçar que a origem de informações usadas, os inquéritos, foram diversos pedidos feitos por ele próprio. Muitas vezes via WhatsApp. Mas, aqui um recado ao Partido Novo. Infelizmente, ontem vocês já viram o Procurador-Geral da República falando... Toco Moraes e não abro. Não... Como que fala? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então, tá aí, né? Um documento que cai ao vento. O dia seguinte à revelação do jornal, como nós vimos ontem aqui, trechos ao vivo, outros ministros do STF, o Procurador-Geral da República, integrantes do Senado, do governo Lula e do PT, saíram em defesa desse lentíssimo. A oposição, por outro lado, quer impeachment de Moraes. Durante sua fala em sessão do STF, em que ministros usaram prédio público para disseminar, via uma TV pública, uma desinformação, que é a institucionalidade da conduta de Moraes, vale dizer que se fossem presidentes da República, seriam aí caçados por abuso de poder político, né? Usar prédio público, com TV pública, para veicular desinformação. Mas nessa sessão do STF, nesse teatro, em que Moraes apareceu lá, acanhado como vítima, ele afirmou que, aspas, É óbvio que não preocupa, o ditador tem medo do quê? Do povo? O ministro também falou que o caminho mais suave para a solicitação ao TSE, era o mais suave esse caminho, uma vez que a Polícia Federal pouco ajudava naquele momento, e que seria esquizofrênico se ele, como presidente do TSE, se auto-oficiasse, até porque tinha o poder de pedir os relatórios. Ou seja, eu ligo para o meu segurança, eu ligo para o Valet e falo, ó, pede lá o relatório para o TSE, que eu não vou me oficiar. Você veja que bonito, então, o Glenn hoje já desmontou essa falinha, esse discursinho mole do Alexandre de Moraes. Moraes, discursinho mole, fato duro, tanto bate até que frita. Com o intuito de tentar enfraquecer o movimento pelo impeachment de Moraes, Moraes tenta, né, é, olha isso, impeachment de Moraes. Vamos começar de novo essa notícia que já me misturou tudo aqui. Com o intuito de tentar enfraquecer o movimento pelo impeachment de Moraes e tentar dar uma sinalização ao Congresso de distensionamento entre os poderes, ministros do STF começaram a discutir a possibilidade de encerrar o inquérito das fake news. Olha, um inquérito que não poderia ter sido aberto e que, mesmo não podendo ter sido aberto, já deveria estar fechado por decurso de prazo. De acordo com o portal O Antagonista, a ideia não é consenso entre os magistrados. O próprio Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes são os ministros que ainda defendem a manutenção da apuração do inquérito do fim do mundo. Ô, Pavinato, alguns ministros supremos já falaram publicamente, né, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o decano, né, o presidente Barroso, defenderam o ministro Alexandre de Moraes. Eu discordo da defesa, mas isso que é democrático, cada um tem uma opinião. Agora, me incomoda muito... Não, não é democrático, não. O juiz não pode sair em defesa de eventual investigado. Bom, isso é verdade. Nós, cidadãos comuns, podemos. Um político pode, um juiz não pode. É aí que tá errado. O juiz não pode sair em defesa. Mas nesse caso, e o silêncio dos demais? É o correto, então? Olha, o correto nesse caso é, se o Alexandre vir a ser a julgar, se ele vir a ser julgado, como ele tem o foro especial para o prerrogativo de função, é só o STF que pode julgá-lo. Então aí você já exclui quem se manifestou. Porque falaram, não tem, mas são suspeitos. Então só quem não falou vai poder julgá-lo. O correto é o silêncio. O correto é o silêncio. Perfeito, perfeito. Quanto à esquizofrenia que o ministro, vossa excelência, Alexandre Moraes, fala que ele não é esquizofrênico, talvez ele se esqueça que esse mal afeta 1,6 milhões de brasileiros e é o fato que mais diminui a qualidade de vida de brasileiros entre 15 e 44 anos. O ministro Alexandre Moraes... Ou seja, foi capacitista. O ministro Alexandre Moraes tem 55 anos de idade. E é capacitista. O que nós não podemos é imaginar que essas pessoas, as autoridades de hoje, subestimem o povo brasileiro. Isso é subestimar. Uma fala dessa é subestimar o povo brasileiro. Então esse teatro onde as máscaras estão caindo, nós precisamos agora analisar o seguinte. O que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer como cidadãos? Nós temos que cobrar uma postura dos nossos mandatários, lá dos congressistas, dos senadores, que é quem tem capacidade de questionar. O corporativismo do magistrado não é de hoje. É óbvio que o magistrado, em geral, vai sair em apoio ao ministro Alexandre Moraes. Esse corporativismo já é conhecido. Mas nós que não somos juízes, nós que somos manés, lembrando do perder o mané, nós que somos manés, nós temos que cobrar os nossos mandatários. Então cobre o seu mandatário. O povo tem agora esta oportunidade de cobrar os seus mandatários quanto a esse abuso de poder que está acontecendo. Eu não sou esquizofrênico, que ele tem um probleminha de dicção, né? O ministro tem. A dicção dele não é muito boa. Agora, professor Sorno, até falando daquilo que o senhor já falou e da solução de cobrar os nossos mandatários, eu acho que ele deveria ser empichado sim. Primeiro porque sobram crimes de responsabilidade. Sobram. Como dizia a Janaína no caso da Dilma. No caso dele, sobram crimes. Segundo, eu não gostei de um post que um candidato a prefeito de São Paulo fez, né? Ai, é muito estranho, né? Todo mundo agora quanto a Alexandre de Moraes, etc e tal. E aí o Lula vai indicar um novo ministro. Pegaram o código? Eu acho isso um erro. Que código? Não tem código nenhum. Não tem código nenhum. Primeiro porque um cidadão já morreu preso. Ilegalmente. Uma outra está com metástase porque ele não estava nem aí. para o câncer dela e não apreciou a questão da tornozeira eletrônica para ela fazer radioterapia. E o Marcelo Bela ofereceu aqui, muito generosamente, fraternamente ajuda. Tantos outros brasileiros, se não estão presos num complexo penitenciário, estão presos em casa. Estão sem trabalho. Estão desempregados. As pessoas estão sendo condenadas há 17 anos por condutas que sequer foram individualizadas nos processos em aniquilamento a todo o devido processo legal. Então não tem código nenhum. As pessoas não têm tempo para parar para pensar em estratégia. Ele precisa ser empichado logo. Porque quem está sendo torturado não tem tempo para esperar qual é o código. E tem outra. Se ele é empichado, os outros ministros vão ficar atentos. Sim, quadro. Agora, se ele não for empichado, o TSE e o STF vão achar que podem fazer o que quiser nas eleições. Resumiu. De uma maneira espetacular. Eu vou pegar um ponto daquilo que o Marcelo Bela trouxe, em complemento ao que você apresentou, quando ele disse, o senhor tem a chance de se tornar um herói do povo brasileiro. Existe um pensamento do Garland Green, em um dos livros que ele escrevia, que ele escreveu, que ele dizia o seguinte... É, porque até agora é um herói sem no caralho. É uma cunaíma, né? Tem uma preguiça. É isso aí. Não, mas é um detalhe. Esse pensamento que ele apresentava dizia assim... Os maiores santos foram homens com uma capacidade muito acima do normal de fazer o mal. Os piores homens, por fração de segundo e decisões erradas, escaparam de se tornar santos. A decisão é algo que mobiliza toda uma história para o futuro, mobiliza todo o universo. Ele poderia ter o perdão do povo brasileiro, o Rodrigo Pacheco, se ele tivesse coragem... Você falou o Rodrigo? É, o Rodrigo Pacheco, se ele tivesse coragem de tomar uma decisão dessa natureza. Sabe por qual razão? Primeiro, os ministros vão se enquadrar. Porque de todos os ministros que aí estão, teve um que simplesmente disse, eu quero ser o macho alfa daqui, vou fazer tudo. Saiu chutando o pau da barraca, quebrando tudo. Eu posso fazer. Por quê? Chutando com o T. Chutando com o T. Aí ele pode dizer assim, olha, eu posso fazer, dá uma olhada no funcionamento do nosso sistema. Tem umas conversas aí que... Não, mas eu não quero nem saber. Mas, ó, ele pode dizer, ó, isso aqui não funciona para nada, basta você ter coragem. E essa coragem contaminou e ele passou a atropelar tudo, inclusive os pares. Só que na hora que ele cair, se tiverem coragem de empichá-lo, os demais vão começar a entender que eles têm que recuar para a institucionalidade real. Porque começa uma ciranda, inclusive dentro do Senado. Por qual razão? Porque o Senado, já que teve coragem, por intermédio do seu presidente, de tomar uma decisão que muda a história do Brasil, o próprio Senado vai dizer, mas peraí, se nós tivermos a hombridade de impedir o mal empichando um, nós podemos empichar qualquer um que venha burlar ou desrespeitar. Seja o poder legislativo, seja a sociedade brasileira. Todos vão se enquadrar. É um ato. Eu pediria, pelo amor de Deus, presidente Rodrigo Pacheco, ouça a frase, o pensamento do Graham Green. Tome uma decisão. Porque o senhor pode optar em ser um dos maiores santos ou um dos piores homens. A sua decisão é que vai definir. Pense pela história do Brasil. Presidente Rodrigo Pacheco, tome uma decisão ou tome não. A minha aula especial, no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece. Dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita.